Você sabia que o Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia é um dos mais tradicionais programas de mestrado acadêmico em computação do país? Ele já formou mais de 750 mestres ao longo de seus 35 anos de existência. São turmas pequenas, com dedicação de professores altamente qualificados, estrutura laboratorial moderna e linhas de pesquisa atrativas e que atendem à demanda do mercado, da sociedade e do Exército Brasileiro. Se você é civil ou militar da Reserva, venha fazer pós-graduação numa das instituições de ensino mais renomadas do país. Processo de admissão para o curso de Pós-Graduação em Sistemas e Computação para civis e oficiais de carreira da Reserva. Inscrições abertas de 1º a 18 de novembro. Outras informações no site do IME. Pós-Graduação em Sistemas e Computação do IME. Definitivamente, seu lugar é aqui! E aí E aí E aí